Música Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Elisa, Elisa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu pensava que eu não vinha a falar Agora eu começou a dançar E passou a menina a paz de lutar Tô em morade e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Elisa, Elisa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tchau, tem você me mata Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a coragem que eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Arribando, cámbula 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 Arribando, cámbula